7 horas de vestibulando, 8 horas, crossroads, café, 8 e meia energia, 9 horas, programação infantil, 1 hora, matéria pública, 2 horas, programação infantil, 3,20 horas do filme, família, diário, aluguel, 5 horas, os bichos, 5, IBA, 1, 2, 6 horas, no goodback, meses e meia, diário paulista, 6 horas, 7 horas, verciência, 8 horas, arte e matemática, 8 e meia, opinião, barril, 9 horas, metrô, 15, 9, meia, metrô, 8, 9, 9 horas, o plume, 10 horas, 7, 4, inimigo íntimo, eu fiz a copa, a minha consulta nunca foi exibida, então, decretado na Argentina, 0 horas do programa do Almari Júnior, 1 hora, noite afora, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 1.000 e 1 noites de Fabio William, 2 horas, 4 horas de encerramento, Ush!